Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra falar do livro Diário de uma Favelada O Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus Um livro icônico muito importante da literatura brasileira mas vou falar pra vocês só depois da vinheta E aí galera? Bom, antes de falar sobre o livro gostaria que vocês se inscrevessem no canal ainda pra quem não é inscrito ative o sininho das notificações ao final do vídeo, se você curtiu, dê o joinha ali, porque ajuda bastante e também assista um ou outro vídeo que foi depois, no final desse vídeo, o YouTube ele sugere um ou outro vídeo pra você aqui do canal também clica nele, assiste pelo menos mais um que faz o canal girar e subir ok? E também preciso falar pra vocês sobre o financiamento coletivo e contínuo que a Acrópole entrou agora que é o Apoia-se aqui embaixo na descrição do vídeo vai o link e você pode colaborar com pelo menos 10 reais a partir de 10 reais por mês pra ajudar a Acrópole a se manter pra melhorar o conteúdo pra melhorar a questão de imagem questão de edição, etc é bem importante pra mim ok? Então se vocês puderem ajudar fiquem bem agradecidos a gente sabe que não tá fácil pra ninguém mas aquela ajudinha é sempre bem-vinda ok? Sem mais delongas vamos lá para Quarto de Despejo O Quarto de Despejo é um livro bem importante na lista que eu fiz aqui no canal eu vou deixar pra vocês aqui um card pra vocês clicarem e verem essa lista eu elenquei os 20 livros segundo a minha opinião mais importantes da literatura brasileira e esse livro está lá e eu justifico o porquê mas eu posso retomar alguns pontos aqui o livro é importante porque tem uma linguagem muito própria ele é o retrato de uma não pequena parcela mas de uma grande parte do país de pessoas que vivem em situações precárias de personagens que são pessoas que são esquecidas pela literatura brasileira que também são principalmente esquecidas pelos governos e pela elite brasileira que controla tudo e que deixa essas pessoas em estado de miséria esse livro a gente pode dizer na ficha catalográfica está dito como romance brasileiro você pode dizer como uma biografia ok é um livro que transita entre esses dois gêneros ele está escrito em forma de diário e a protagonista é a própria Carolina Maria de Jesus que escreveu esses diários de maneira intermitente entre 1955 e 1960 como é que esse livro foi descoberto então essa pessoa que tem um grau de instrução pequeno que a Carolina escrevendo sobre o dia a dia de uma favela o olhar dela sobre as coisas todas que a cercam foi descoberta por um jornalista está aqui na minha colinha o nome dele é o Dálio Dantas ele foi fazer uma reportagem sobre a favela e se deparou com a Carolina as pessoas em volta sabiam o que a Carolina escrevia ela falava vou escrever esse livro para sair daqui vou dizer todas as merdas que acontecem nessa favela ela já dizia isso que ela queria ser escritora o sonho dela era ser escritora e o Dálio decide interromper a reportagem porque ele diz nada que eu disser sobre isso aqui vai ter tanta minúcia tanto detalhe quanto os diários da Carolina então ele resolve editar esses diários transformar em livro é claro que ele corta alguns pedaços etc mas esse é o olhar de dentro não é o de fora da favela que chega na favela e vai olhar mas é o olhar de dentro da favela de quem esteve lá e é o momento antes da glamorização aí no cinema das favelas brasileiras e que hoje em dia inclusive é tem turismo as pessoas pagam sobretudo os europeus para caminhar pelas favelas do Rio de Janeiro principalmente a Carolina ela é mineira de nascimento nasceu por volta de 1914 e morreu em 1977 e a Carolina ela morava nessa favela do Canindé é uma favela que não existe mais em São Paulo porque ela foi nesse morro do Canindé foi destruído para a construção da marginal de ET para você ter uma ideia mais ou menos onde ela morava muito perto do campo da Portuguesa de Desportos o estádio do Canindé no bairro do Canindé em São Paulo do famoso time de São Paulo a Portuguesa de Desportos inclusive era citada o time da Portuguesa citado algumas vezes ao longo do livro então só para vocês terem uma noção geográfica de onde é que a Carolina morava e o Aldalho Dantas ele cortou então ele editou mas ele não mexeu na linguagem ele não quis fazer mudanças substanciais a única coisa que ele fala aqui no prefácio do livro é que ele mexeu em alguma palavra ou outra que estavam incompreensíveis para o leitor então ele resolveu mudar um pouquinho mas fora isso ele não mudou nada e o estilo da Carolina está lá e tem então o prefácio dele aqui no livro e inclusive eu li nessa edição muito bonita da editorática olha só que edição bonita em vermelho aqui dentro tem algumas ilustrações que são muito fortes e no final tem uma uma mini bio dela e com uma entrevista ela dizendo porque ela escreve porque ela gosta de escrever e o que que a escrita representou para ela a Carolina ela ficou famosa muito famosa depois do livro foi traduzida para 13 idiomas ela deu muitas entrevistas ela ficou famosa né ela conseguiu sair da favela mas os direitos do livro não sei se teve algum problema aí no meio do caminho né de repasse de direitos autorais mas não foi suficiente para tirá-la da pobreza né ela deixou de morar na favela mas a vida ainda continuou assim com vários problemas ela não ficou milionária com o livro e o diário é isso mesmo ele chega até ficar um pouco cansativo mas é porque não tem uma grande narrativa com com clímax super desenvolvida é uma narrativa fragmentada com episódios da Carolina dentro dessa favela do Canindé ela é solteira ela não tem marido e ela inclusive é muito independente e firme quando querem empurrar um homem para ela ela diz não preciso de marido eu cuido sozinha das minhas coisas ela tem três filhos dois meninos e uma menina bem pequenininha que é a Vera que já cresce revoltada por morar na favela né um dos filhos dela também é bem revoltado dizendo que quando ele vai numa festa fora da favela a comida é muito boa e a comida da Carolina da mãe dele é uma comida ruim né mas é claro não tem praticamente nada eles não tem praticamente o que comer e a Carolina ela cata papelão né para poder vender e ter um pouquinho de dinheiro e assim dia por dia não tem como juntar nada o dinheiro que ela consegue vender ela compra um pouquinho de comida compra talvez uma coisinha e no outro dia tem que ganhar de novo então é dia por dia que é quase aquela frase tão famosa né tem gente vendendo almoço para comer a janta ela não era bem isso mas era muito perto disso né aí tem uma frase que ela diz eu cato muita coisa só não cato felicidade né é muito é muito triste e ela tem um estilo muito poético né ela tem depois eu vou ler uns trechinhos aqui para mostrar como ela é poética com as palavras e ela catando papelão e vendendo é dali que ela tira o pouco dinheiro que entra às vezes chove ela não consegue sair às vezes ela não consegue papelão porque tem outra pessoa catando papelão nos mesmos lugares onde ela catava então ela não consegue ter isso então ela às vezes conta com a ajuda de uma instituição filantrópica que vai lá né dá um pão uma ONG né dá um pão ou uma igreja que cede uma sopa ou uma igreja ou um frigorífico que cede ossos né com cartilagem ela faz uma sopa com aqueles ossos é a comida deles muitas vezes ela faz comida para os filhos e ela fica sem comer se sente muito fraca né e ela recorre à literatura então ela diz quando tem muita raiva e muita fome ela escreve porque a escrita é que faz com que ela saia daquele mundo mesmo falando sobre aquele mundo a escrita faz com que ela saia daquela realidade acachapante e ela possa se sentir menos menos sobrecarregada né mas ela chega às vezes cair na rua de fraqueza porque não comeu comeu muito pouco né é um corpo realmente que precisa de nutrientes para ter força para o trabalho que ela faz mas ela não consegue porque comida é uma coisa muito rara e ela tem aparecem ela tem opiniões políticas muito fortes ela cita aparecem citados vários políticos brasileiros né tem o Carlos Lacerda ela fala muito mal dele ela fala do Juscelino Kubitschek as pessoas falam o nome dele e não sabem nem escrever quem é esse cara fala que ela vai votar para prefeito de São Paulo para governador etc e ela se mostra muito consciente dizendo assim que os brancos é que dominam o país e que a elite não está nem aí para os pobres principalmente para os negros e empurram os negros para esse lixão humano que é a favela né ela diz que vivem como porcos vivemos como porcos e o sonho dela é sair da favela porque ela acha muito ruim lá então ela tem uma consciência política muito grande ela sabe que as pessoas que dominam que detêm o poder não tem interesse nenhum em tirar aquelas pessoas inclusive ela da zona da pobreza ou no caso já da miséria ela fala também de uma espécie de nova escravidão tem um momento do diário que é o dia 13 de maio eu só não vou saber o ano agora mas em que ela diz olha hoje se comemora aniversário da abolição da escravatura mas num dia 13 de maio eu preta não tenho o que comer a nova escravidão é a fome olha que forte isso olha que pesado que é isso então quer dizer até que ponto acabou a escravidão no Brasil o que aconteceu com esses negros para onde eles foram como eles estão no país hoje e a gente sabe que estão longe de uma justiça de uma igualdade com a população branca é muito triste isso aparece muitas vezes no livro muitos trechos dela dessa conscientização do ser negro e do ser negro no Brasil e do ser mulher também passa por essa questão do ser mulher numa sociedade machista em que inclusive em vários lugares em vários barracos da favela ela escuta muitas brigas inclusive ela vê os casais saem para a rua para brigar e ela vê os maridos batendo ela descreve no livro os maridos batendo nas esposas então ela também vivendo essa questão do ser mulher e ser negra nesse momento histórico do Brasil por isso que eu acho que é um livro muito importante que todo mundo deveria ler agora ele está sendo redescoberto no país ele está caindo em alguns vestibulares no país a justiça que ele seja lido ele precisa ser lido e tem vários trechos muito bonitos muito fortes do livro que daria para ler para vocês aqui passar o tempo todo falando mas vou tentar ser breve tem um trecho nessa edição na página 29 que diz o seguinte que é a frase clássica que divulgam por aí na internet sobre ela o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome a fome também é professor em um momento em que o presidente da república diz que não há fome no Brasil quem diz que passa fome mente uma afirmação dessa é muito forte e necessária porque isso existe e negar isso é um comportamento fascista então a gente precisa mostrar para as pessoas que há fome a pobreza escancarada e que a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso para que essa pobreza seja pelo menos diminuída tem momentos muito poéticos no livro por exemplo quando está falando sobre o enterro o velório o enterro de uma pessoa na favela ela diz o seguinte chegou o esquife cor roxa cor da amargura que envolve os corações dos favelados olha que forte isso então tem um tom lírico aqui e em vários momentos do livro isso acontece embora ela desrespeite algumas normas padrão ela tem trechos muito 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 poéticos então além da poesia consciência de classe tudo é muito forte no livro dela tem um outro trecho muito forte em que ela encontra o menino no lixão o menino pega a carne estragada do lixão ela não quer comer aquilo a Carolina não quer comer e o menino diz assim olha não dá para eu não comer eu estou há muito tempo com fome eu preciso comer e ele faz um fogaréu faz um fogo e doura a carne assa aquela carne come e o menino morre e ela diz assim no outro dia encontraram o pretinho morto os dedos do seu pé abriram o espaço era de 20 centímetros ele aumentou-se como se fosse de borracha os dedos do pé parecia leque não trazia documentos foi sepultado como um zé qualquer ninguém procurou saber seu nome marginal não tem nome é muito triste não é não tem como não ler esse livro não ficar arrepiado porque é uma tristeza muito grande essa questão da fome da morte nem existir perante a sociedade porque marginal não tem nome se você não tem documento você não é registrado você não é ninguém e era o caso do menino quer dizer a carne estava estragada deu reação nele não sei que tipo de reação deu mas ele ficou até enorme e deu uma reação ele morreu no dia seguinte então as pessoas quer dizer ou se você come se você não come você morre de fome se você come é algo estragado que também vai te matar ou seja a pobreza te mata de uma maneira ou de outra tem outro trecho para mostrar a diferença entre as realidades de uma cidade normal e uma favela em que ela descreve da seguinte maneira quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraíso acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas tão diferentes da favela as casas com seus vasos de flores e cores variadas aquelas paisagens que há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com suas úlceras as favelas olha só ela diz que a cidade está doente está com úlcera e a úlcera é a favela a favela é o sintoma de que algo não há bem no país de que algo não está bem na cidade e é uma outra como se fosse inclusive uma outra cidade diferente daquela em que ela vive último trechinho para vocês para mostrar como era o dia a dia dela e como ela sobrevivia lá vai o trecho catei mais um pouco de papel e recebi dez cruzeiros fiquei com setenta e um cruzeiros dei trinta para os sapatos fiquei com quarenta e um e não ia dar para comprar café pão açúcar arroz e gordura pensei nos ossos eu ia fazer uma sopa tenho um pouco de arroz um pouco de macarrão eu misturo tudo e faço uma sopa e a Vera se quiser comer come se não quiser que se aperte a época atual não é de ter preferência e nem nojo ou seja de como ela conseguia ali se ajeitar com o ganho aqui faço aqui dá para sobrou aquilo posso fazer uma comida etc para não morrer de fome e para terminar gente sobre a linguagem dela porque fala ela escreve errado porque essa questão de escrever errado é relativo não existe uma língua portuguesa existem línguas portuguesas o Saramago dizia não existe uma língua portuguesa existem várias línguas em português o que é muito bonito e muito interessante para mostrar a diferença de linguagem então a linguagem padrão existe mas há variações variantes linguísticas como quiser que bom tem as suas particularidades aqui no livro as coisas que mais sobressaltam na linguagem dela fiz até uma listinha aqui ela muda a grafia de algumas palavras como jeito em vez de J coloca G vizinho com S muda algumas palavras palitol ela diz palitol como várias palavras em português que muitas camadas populares dizem por exemplo advogado ao invés de advogado que é muito comum e ela traz isso para o livro então é uma linguagem muito oral e é muito interessante porque como ela é muito boa leitura e ela gosta de fazer colocar palavras bonitas etc até mesmo rebuscadas que geralmente você não escuta oralmente por aí ela faz muita ênclise então a fulana deu-me algumas coisas eu senti-me muito fraca então ela fala muito com esse pronome me e o plural dos verbos ela não coloca ela coloca o plural dos substantivos dos artigos então por exemplo os livros as pessoas ela usa normalmente como a linguagem padrão determina mas nos verbos ela não usa as crianças cresceu ao invés de as crianças cresceram então é uma das particularidades da linguagem da Carolina que o jornalista na hora de editar o livro na hora de apresentar público o livro ele não mudou porque ele queria preservar a essência e tomou uma atitude muito bem pensada muito bem decidida porque não deveria na verdade assim existe eu não sei a fonte disso mas que em algumas versões algumas editoras quiseram corrigir os erros dela no começo e assim atitude bem bem ruim né mas é isso gente esse é o livro Quarto de Despejo então Diário de uma Favelada é um livro importantíssimo na literatura brasileira pela linguagem estética pelo tema pela ambientação pela própria altura né porque além de ser mulher e a gente tem pouca mulher no Brasil ainda é uma mulher negra e pobre ou seja ela tem aí uma carga enorme de preconceitos da sociedade em relação a pessoas que são assim então é isso fica minha sugestão pra vocês lerem se vocês já leram tem vontade de ler comente aí nos comentários fala pra mim aí a gente interage gostaria de saber a opinião de vocês podem falar se gostaram se não gostaram etc beleza até a próxima então um abraço a próxima